Então vamos lá, quero começar falando sobre o zagueiro Kaká, que eu vou deixar essa notícia aqui, dele indo para o Corinthians, e vai ser um empréstimo do Tokushima Fortes, do Japão, para a equipe corintiana, que é aquela coisa, né? Será que é um atleta que poderia ser uma boa para o Cruzeiro? Eu sei que tem muita gente que não gosta do Kaká, mas na minha opinião até um... Eu não levo muito a sério quem fala que o Kaká não seria útil para o Cruzeiro, e é o que eu falava isso ano passado, com a zaga do Cruzeiro, meu Deus do céu, né? Aquela mãe que era, não teve um número terrível, mas assim, tecnicamente, falando, era muito baixo, e eu sempre falava bem do Kaká. E assim, ele foi para o Atlético Paranaense, foi uma compensação financeira, ele teve passado quase oito meses no furacão, e agora ele chega no Corinthians de graça, tá? Vou deixar essa matéria aqui, porque assim, o atleta pegou então um empréstimo até o fim da temporada, e tem uma opção de compra que não é alta, é 10 milhões de reais, caso o Corinthians queira comprar 60% dos direitos econômicos, o Tokushima tinha pagado 11 milhões, 12 milhões para o Cruzeiro, mas foi com um porcentual maior, então basicamente recuperaria aquele investimento inicial, e é um atleta de 24 anos. Então, ele, vamos colocar assim, né, pipocando em dois times brasileiros aí e tudo mais, será que o Cruzeiro não poderia ter tentado a contratação do jogador? Certamente, eu acho que deve ter tido algum tipo de consulta, até porque é um zagueiro que já teve seu nome especulado outras vezes, ainda na atual gestão do Ronaldo, e hoje, por exemplo, eu não acho que o Kaká seria o titular do Cruzeiro, eu acho que seria, vamos colocar uma zaga com dois zagueiros? Eu acho que o Zé Ivaldo vive uma fase mais interessante, e o Vidialba pelo lado esquerdo, fora o João Marcelo, que tem um potencial bem interessante, e tem um valor próximo a disso, né, 7 milhões e meio de reais para essa compra. A questão é que quem seria esse quarto zagueiro hoje do Cruzeiro? O Neres? Ou, por exemplo, subir um atleta da base? E se o Cruzeiro jogar com três defensores, teria apenas o Neres como reserva imediata na posição, no time profissional? Então, eu acho que é uma posição que o Cruzeiro necessariamente precisaria de mais um reforço, teria um valor de mercado de 10 milhões, vamos ver, né, se ele não for bem pelo Corinthians, pode ser que ele acabe indo para uma outra equipe, mas, sinceramente, eu acho ele um atleta muito bom para não ter dado certo, né. Até no Atlético Paralense não foi ruim, 20 partidas, dois gols, a questão é que se ele jogasse mais nove jogos, o fracão teria que comprá-lo por quase isso, 11, 12 milhões, e acabou repassando ele para outro empréstimo, né, lá para o Corinthians. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Gostou dessa sua saída? Não gostou? Estou curioso para ver o que vocês têm antes. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre a situação envolvendo o goleiro Tadeu, né, que eu vou deixar aqui algumas informações que tivemos, valeu demais, e aqui alguns portais do Goiás que trouxeram essa informação, e também ao Tainan Nunes, que é um jornalista, né, que ele falou o seguinte, ó, perguntei para um dirigente do Goiás sobre o interesse do Inter, e ele ironizou, né, que ele falou o seguinte, o Goiás está muito próximo do Alan Patrick, procede? Porque ele só sai do Goiás, do Tadeu, caso o Internacional pague 15 milhões de reais pelos 50% que o Goiás vem pedindo nos últimos anos. Então, para ter essa saída do goleiro, somente se fosse mediante a esse pagamento. E muita gente, eu até tinha feito alguns vídeos, né, falando sobre o goleiro, se poderia ser uma alternativa, e eu sempre batia nessa tecla, que não compensaria o Cruzeiro fazer um investimento, o Goiás não iria aceitar menos de 10, 12 milhões de reais do Tadeu. Pensa, né, você fazer um investimento desse tamanho para um goleiro, que tudo bem, o Rafael Cabral em alguns jogos deixa a desejar, mas o Cruzeiro tem muito mais carência, por exemplo, no ataque, tem mais prioridade de comprar jogadores no meio do ano do que trazer um goleiro. Ah, só tem um Tadeu no mercado? Não, né, o São Paulo teria conseguido outros goleiros no mercado, mas não tem sido fácil essa situação. Olha o tempo, né, que, por exemplo, o São Paulo ficou até encontrar um novo goleiro, vários times aqui no Brasil que, na minha opinião, não tem um goleiro ainda à altura, né, que eu acho que são bem fracos, inclusive, e o Rafael Cabral não acha que seja um goleiro, nossa, não é confiável, não, muito pelo contrário. Alguns jogos ele erra, eu fico bravo, já critiquei aqui, já, mas eu não acho que é para o Cruzeiro lá e pagar 15 milhões de reais no Tadeu, mesmo sendo um bom goleiro, ele falha também, não vai pegar todas as bolas, vai ser um cara, um superman, não é bem assim. Meu irmão mesmo tem um canal do Goiás, né, que é o Goiás News, ele gosta muito do Tadeu, obviamente, né, é como se fosse o Fábio para nós cruzeirenses, com 5 anos de clube ao invés de 20, mas vai ter alguns jogos que ele falha mesmo, né, vai ali uma bola e fala, pô, dá para ele ter pegado. O goleiro não tem como, uma profissão realmente, às vezes, até injusta mesmo, né, porque vai pegar muito, mas alguns jogos vão falhar e é normal. Não acho que o Tadeu, por exemplo, seja 5 vezes melhor do que o Rafael Cabral. Não, acho que tem ali alguns méritos a mais, outros a menos, mas pelo investimento em si que eu acho que não faria muito sentido, até porque o Rafael Cabral tem contrato bem longo, né, ainda com o Cruzeiro. Então, o Internacional é um dos times interessados, a janela, na teoria, está fechada, mas vai abrir em breve, né, em abril agora, para os jogadores que estão jogando no Campeonato Estadual. Então, quem sabe ele não tem essa transferência. Quem sabe o Tadeu daqui um tempo, né, não poderia ser uma alternativa? Tem 32 anos para goleiro que joga até 38, 39, ainda está novo. E pode deixar aqui o que vocês têm a dizer aqui embaixo, nos comentários. Gostaria, não gostaria? Lembrando que o Internacional já tem um goleiro, né, que é o Rocher, que é o da Seleção Uruguaia, e busca mais um goleiro. Realmente um time bem forte. Espero que o entrar só. Quero falar agora com vocês sobre esse atleta chegando, né, contratado. Quem quer, tá? Vou deixar aqui para vocês essa informação aqui, ó, lá do Portal Clídez da Toca e do Samuel Van Anso e da chegada de um zagueiro. Vou deixar aqui para vocês. O Cruzeiro acertou a contratação do zagueiro Janderson Marques, 2005, né, que é a idade dele, tem 18 anos, junto ao Fluminense do Piauí e bem emprestado como opção de compra até janeiro de 2025 e integrará inicialmente a equipe sub-20, né, do Cruzeiro. Atleta que desde 17 anos de idade já vinha jogando no profissional e no time sub-20 do Piauí, né, do Fluminense. Então vive uma fase bem interessante. Ele quer conhecer também como José. Até pesquisei aqui ele, apareceu que ele era um meio ofensivo, né, mas não, ele é um zagueiro mesmo, de acordo aqui com o Crias da Toca, valeu demais aí a ele e o Samuel Van Anso, tendo essa notícia aí na manhã dessa sexta-feira, tá? Jogador então que, vou deixar os números dele, não tem muitas informações, mas já dá para ver o potencial do jogador que no ano passado fez a sua estreia com o Fluminense do Piauí, jogou 5 partidas na equipe profissional, tá? Então já vinha jogando na equipe profissional desde quando ele já tinha seus 17 anos e depois, né, continuou com 18 anos de idade, que ele ainda tem, só completa 18 dia 31 de agosto. E aí então ele já tinha jogado 4 partidas pela base do Fluminense do Piauí, até que teve um desempenho interessante nas outras categorias, até subir para a equipe profissional. Eu vou deixar aqui os números que ele jogou, ó, jogou desses jogos no ano, né? Na Série D, no time profissional, foram então 5 partidas, 2 na Série D do Brasileirão e outras 3 na Copa do Nordeste. Ele até que jogou muito, né, na Série D 67 minutos e na Copa do Nordeste em 3 jogos, 195. Então até foi titular em algumas ocasiões. Na Copinha 3 jogos pelo Fluminense do Piauí e uma partida na Copa do Brasil Sub-20, alternativa aí interessante. Até lembro que um tempo atrás teve um zagueiro que foi contratado também do Fluminense do Piauí para o Cruzeiro. Não sei se teve alguma atualização sobre esse jogador, mas enfim, mais um atleta chegando, né, para a categoria de base. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha dessa opção? Certamente o Cruzeiro vai trazer alguns reforços, ainda mais para a zagueira, né, que alguns subiram para o time profissional. Como, por exemplo, o Juan Santos foi emprestado, o Pedrão vai subir para o time principal do Cruzeiro, essa é a tendência. O Everton foi emprestado também, então vai ter algumas mudanças nesse setor aí nos próximos meses. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Matias Rurras, né, nome que foi especulado no Cruzeiro muito mais pela torcida do que qualquer outra coisa, né, porque não era o nome que estava na pauta principal da Raposa. Tinha ficado livre no mercado depois do Corinthians DV, né, alguns milhões para ele em relação a direitos de imagem. E ele estava livre no mercado, então, há um pouco mais de duas semanas, basicamente. E agora chegando para o Inter Miami, que vai disputar a MDS ao lado do Messi, do Soares, do Busquets, do Alba. Então, sinceramente, acho que é uma proposta até mesmo que recusava, né, para o jogador que ficou um tempo no Corinthians, com salário absurdo, não deve ter sido ruim para ele, não. Ele deve estar ganhando umas quatro, cinco vezes mais do que ganhava no Racing. Ficou um tempo sem receber esse salário, esse em relação a luvas, né, e direitos de imagem, que em breve vai ser pago, então, para o jogador, que aí, então, fez um bom negócio, né. Não teve uma boa participação pelo Corinthians, ano passado mesmo apenas duas assistências na Série A. Nesse ano jogou algumas partidas no Campeonato Paulista, mas ainda assim não conseguiu ter um ótimo desempenho e agora chegando, né, para ser possivelmente companheiro do Messi no ataque, até porque teve a saída do Giamotta, né, que saiu do Inter Miami, foi para o Vitória, com valor próximo de R$ 1.800.000,00, e agora chegando o Matias Rurras na teoria de graça, mas certamente com um salário bem elevado, né. E, pô, morar em Miami, né, jogar, pô, até ao lado do Messi, o Soares é inacreditável, né. Acho que é um convite recusável para quase qualquer jogador, e ele não é um super garotão, né, ele é paraguai, ele tem 29 anos de idade, então acho que vai ser uma oportunidade bacana aí para ele. É um nome que eu gostaria no Cruzeiro? Sim, mas realmente com esse nome, com esses pesos, né, de reforços que estaria chegando lá no Inter Miami, é difícil realmente não aceitar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse nome foi especulado no Cruzeiro no ano passado, quando o Ronaldo foi a visitar, né, em São Paulo, procurar alguns nomes da capital paulista, ele se assustou com alguns valores, e aí, alguns dias depois, foi especulado que era o Rojas, né, Matias Rojas, esse nome que o Cruzeiro foi procurar, um dos nomes, o Atleta, do Palmeiras, um dos nomes especulados, e o Cruzeiro voltou para trás, lembrando que ele pode jogar de ponta direita, que seria uma função, né, que o Cruzeiro precisaria, por isso que eu tinha entregado aquele vídeo há pouco tempo atrás. Deixe a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários, o que você achou desse tópico, esse reforço chegando aí da categoria de base do Fluminense, o que você tem a dizer desse palpite, né, não sei quando vai estar saindo nesse vídeo, mas para esse próximo compromisso dos nossos patrocinadores, embaixo na descrição. Valeu, galera!